Galera, beleza? Aqui é o Nanner, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal E bom galera, estou aqui pra lhes falar sobre o que vai acontecer agora no canal Eu fiz isso, eu sei que eu fiz isso várias vezes, eu fiz isso três vezes eu acho que no meu vídeo E galera, eu vou falar uma coisa aqui nesse vídeo Eu preciso de um bordão, o que é um bordão? Um bordão é a fala inicial que todo youtuber fala no início do vídeo O bordão que eu tô falando agora, fala galera, beleza? Aqui é o Nanner Trazendo pra vocês mais um vídeo, esse daqui é o bordão que eu tô falando agora Mas eu preciso de um bordão melhor, porque esse bordão eu acho que já foi usado já várias vezes E eu preciso de bordão, daí eu quero que vocês me ajudem com essa coisa E também galera, eu tenho uma coisa pra lhes falar Agora no canal não vai ter vídeo semanal nem vídeo mensal Vai ter vídeo diariamente, sim galera Música Então galera Vai ter vídeo diariamente, vai ter muito vídeo de gameplay Vai ter muito vídeo de vlogs também Espero que vocês estejam felizes por isso Porque dá um trabalho duro pra fazer esses gameplays É muito duro mesmo Porque fica travando assim enquanto eu faço o gameplay E também não dá para de gravar gameplay E agora vai ter vídeo todo dia no canal, todo santo dia Então fiquem ligados aí no canal pra ver o que vai passar E outro aviso, eu fiz uma intro Uma intro, não sei se essa intro é boa, eu vou ter que ver outra intro Vou colocar essa intro agora pra vocês verem Agora Valendo E aí galera, gostaram da intro? Eu achei a intro um pouco ruim, eu vou ter que fazer outra Sabe aquelas intro lá que o nome pula assim, mas eu não sei como faz essa intro Vocês tem que me ajudar isso também Eu não sei de nada dessas coisas E eu também quero colocar o vídeo num horário específico pra sair Sabe quando nós faz o upload, nós coloca privado até quando sair Então eu não sei como faz isso, eu pesquisei aqui no youtube sobre isso E falou sobre ser parceiro do youtube, por isso que tem que ser isso Parceiro do youtube que tem monetização ligada Eu nem sei o que é isso É, eu não sei o que é isso Então galera, vocês tem que me ajudar isso, sabe Eu não sei nada sobre isso, por favor Me ajudem E esse foi o vídeo, ok É, vai ter vídeo todo dia Vai, é, o forminho maínto Me ajudem com o bordão, ok E talvez, e talvez vai ter um horário específico para o vídeo sair, ok Então fiquem ligados no canal E valeu, falou e tchau Tchau